Agora vamos falar sobre reforços e contratações, né? O que a gente está esperando, o projeto é que agora no meio do ano, quando a empresa americana 777 Parts assumir o comando técnico, nós tenhamos ali pelo menos de 4 a 5 reforços sendo anunciados. E agora com o novo técnico chegando, a tendência é que o treinador Maurício Souza, junto com a sua comissão técnica, tenha algo a dizer sobre essas contratações. Ele vai ter ali, obviamente, reuniões, vai conversar, vai poder mostrar ali o que de repente ele quer, o que ele precisa para poder compor ainda mais forte o elenco vascaíno. Mas os fontes que chegam até nós nos dão conta que as posições que o Vasco vai buscar no mercado são realmente posições ofensivas. Dois jogadores que atuem pelos lados de campo, dois pontas, um para o lado direito e um para o lado esquerdo, um meia, um jogador de qualidade, mais um jogador para chegar e brigar ali com o Nenê, com o Palácio, naquela vaga de meio de campo e também um centro-avante. Essas são as posições principais que a 777 Parts estaria procurando. Não se engane também, se pintar um zagueiro, se pintar mais um lateral esquerda, são todas oportunidades de mercado aí que vão aparecer. E obviamente que a empresa poderá investir um pouco mais forte para poder garantir esse retorno do Vasco à Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Então agora é aguardar, torcer para que tudo se desenrole, caminhe da melhor forma possível e que o Vasco continue navegando em mares tranquilos, com boas vitórias e retornando à Série A em 2023. E para fechar o vídeo aqui, eu vou trazer algo muito bacana aí, deu a louca em um dos nossos parceiros aqui do canal, o site de apostas esportivas, o 1xbet. Eles vão estar trazendo dois benefícios exclusivos para você, que está inscrito aqui no canal Corte de Notícias do Vasco, que são o seguinte, o primeiro, todo o valor que você depositar lá, usando o link que está aqui no primeiro comentário fixado, e o código promocional Cortes Vasco, eles vão dobrar o valor dessa grana. Ou seja, se você botar R$10, você vai ganhar R$20. Se você botar R$100, você automaticamente ganha R$200. E o outro benefício, no final do mês, eles vão estar sorteando dois Pix para todo mundo, que como eu falei, se cadastrar e usar aquele código promocional Cortes Vasco. Então você vai participar do sorteio de um Pix de R$1.000 e outro de R$500. Então já corre lá, faz o seu cadastro, usa o código promocional que está no primeiro comentário fixado e faz um depósito mínimo lá de R$5, R$10, R$20 para fazer sua aposta no nosso Vasco. Demorou? Tamo junto de vascaíno. Se você ainda não curtiu o vídeo, deixa aquele like. Se você não está inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo no botãozinho vermelho e compartilha com os amigos, com a galera vascaína espalhada pelo Brasil inteiro. Grande abraço, vamos para cima, porque aqui é Vasco. Valeu! Tchau!